O São Paulo teve que suar, mas voltou a vencer após a derrota no clássico contra o Corinthians. No último domingo contra o Santandré, fora de casa pela sexta rodada do Paulistão, a equipe comandada por Senna levou a melhor por 1 a 0 graças ao gol de Alain Franco no fim do jogo. Com a vitória, o São Paulo se manteve na liderança do grupo B do Paulistão com 11 pontos, mantendo a distância para o Agua Santa, vice-líder com 8 pontos. Agora, o São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando visita o Red Bull Bragantino. Alain Franco deixou o campo em êxtase após anotar o gol da vitória de São Paulo sobre o Santandré, já nos acréscimos do segundo tempo. Passada a partida, o jogador argentino comentou sobre o jogo, que poderia ter sido mais um tropeço dos comandados de Senna. Feliz, a verdade é que a equipe fez um bom segundo tempo e foi premiada com o gol. Merecíamos a vitória pelo trabalho que fizemos. Disse No primeiro tempo, Alain Franco havia protagonizado algumas chances de gol, completando cruzamentos de cabeça todos para fora. Buscamos o gol desde o primeiro tempo, sobretudo com algumas cabeçadas que acabaram não entrando. Disse Não entendo o que a torcida fala. Estou muito feliz por dar muitas alegrias para a nossa torcida, que merece muito. Finalizou Rogério Senna não se deixou levar pelo resultado após a vitória de São Paulo por 1 a 0 sobre o Santandré no último domingo fora de casa pelo Paulistão. Passada a partida, o técnico comentou sobre o desempenho de sua equipe e admitiu a necessidade de melhorar, já que o gol decisivo, anotado por Alain Franco, aconteceu nos últimos minutos do segundo tempo. Demos oportunidades para o Neves, trocamos as pontas, tivemos o Pedrinho e o Caio Paulista hoje, o Erso fazendo estreia, tivemos algumas mudanças. Acho que o controle do jogo nós tivemos. Apesar de finalizar bastante, tivemos duas ou três chances claras de gol. Os erros que cometemos em construção do jogo, a maioria das chances que cedemos foi por erros nossos. A gente sabe que pode melhorar, precisamos melhorar. Disse Senna No último domingo, apenas Rafael, Wellington, Nestor e Luciano foram os titulares que começaram jogando contra o Santanderer. Porém, mais o que a falta de entrosamento da equipe, o que mais prejudicou São Paulo foi o campo sintártico. É um campo mais difícil de jogar, a bola que camas. Sofremos um pouco com isso. O controle do jogo tivemos sempre, mas precisamos ser mais objetivos. Por fim, Senna não escondeu que aprecia mais o futebol do atual elenco do São Paulo do que o do ano passado. É uma equipe que me agrada mais da maneira como joga, tem mais velocidade. Logicamente que quando você pega um time que joga mais na defensiva, você perde um pouco dessa velocidade. O São Paulo, em todas as partidas, criou muito contra o Palmeiras. Foi o único que jogou de igual para igual. Nos outros jogos, o São Paulo teve o controle do jogo. Conseguimos ter mais oportunidades de gols do que os adversários. Acho que a gente pode melhorar muito ainda. Finalizou! Tchau! Tchau! Tchau!